Olá, meus queridos amigos do programa Eu Sou do Sul. O meu destaque de hoje aqui no nosso canal, no canal do YouTube. Para todos vocês, grande amigo de Seu Santos, deijui para o mundo que canta desse jeito. Neste momento te convido, meu filho. Pegue teu violão, as tuas esporas e venha camperear comigo. Esperei tanto, acho que chegou a hora. Meu filho, calce as esporas, venha camperear comigo. Confia em mim, se eu te amadrinhar, tu não cai. Eu, além de ser teu pai, sou o teu melhor amigo. Vá ter chegando, meu filho. Vá cantando de repente. Sinceramente, estou feliz. Tu é o orgulho da nossa gente. Querido pai, estou contente e feliz. Na verdade, sempre quis contigo poder cantar. Mesmo que eu não venha seguir carreira, Mas nas rodas galponeiras saberei te representar. Querido filho, eu quero te dar um conselho. Se a casa é o servido espelho pra você no dia a dia. Seja o que és, nunca oculte a verdade. Saibas que a humildade é o maior grau da sabedoria. E aí Trago no sangue, continuação da minha gente Dois países, um continente, meu Brasil e Uruguai Pois me orgulho de carregar o seu nome Ter caráter, ser um homem igual ao Senhor, meu Pai Pois somos tentos que trançados formam laços Que suportam tironaços nesta vida que atropela Estendo a mão num gesto de simplicidade Pra selar nossa amizade, vamos fechar a cancela Pois somos tentos que trançados formam laços Que suportam tironaços nesta vida que atropela Estendo a mão num gesto de simplicidade Pra selar nossa amizade, vamos fechar a cancela